Ai, ai, que moto linda! Ai, cachorro desgraçado! Ah, vai fazer o... Corre! Corre, seu lazarento! Corre, corre, corre! Não sei o que você está fazendo aqui, cachorro! Está me molhando por quê? Acho que eu sou um pneu para você ficar mijando! Ai, como eu estava dizendo, como é linda essa moto! Sai da fora! Eu não gosto de carro, não, interesseiro! Eu gosto de moto! Mas o Homem-Aranha, meu namorado, ele só fica com aquelas três... E eu já odiei isso! Isso não é ostentar mais, ai! Quando se tem três Homem-Aranhas no mesmo multiverso, eles só vão ter isso! Bem que aquele Homem-Aranha poderia ser motoqueiro, né? Isso ia me deixar muito mais apaixonada! Ai, eu vou tentar pegar essa moto para ver se está tudo bem! Ai! Pirunga, velho! Eu não consigo subir numa moto! Ai, que raiva que eu estou nesse mundo! Eu quero que o Homem-Aranha... Ande de moto! Eita preula, galera! Parece que a Gwen Stacy está querendo muito que o Homem-Aranha vire um homem motoqueiro no vídeo de hoje! Então vai deixando o seu joinha se você está curioso para acompanhar essa jornada até o final! Ela está fazendo uma vaga do caramba ali na cidade! Eu não sei porquê! Não vai sentir! Ih, ela vai sair de moto! Ela vai sair de moto? Eita preula! Isso vai dar ruim! Ai, que delícia! Mais um dia sendo o Homem-Aranha aqui em Los Santos! E os crimes estão cada vez diminuindo mais! O que é muito bom! Já que eu sou um super-herói e eu tenho que trabalhar de acordo com os crimes! E eu estou com muita preguiça de trabalhar ultimamente! Eu só quero ficar na resenha com os Vingadores! Uhul! Ah! Uou! Ai! Ai! Foi mal, cara! Homem-Aranha burro! O que é que tu falou, cara? Ei! Volta aqui, maluco! Qual foi, seu doidão? Está ficando louco? É o Homem de Areia! Homem de Areia, seu vagabundo! Cuidado aí, cara! Você vai se machucar, maluco! Ah! Sai da frente! É o Homem de Areia! Ai! Fracassado! Gwen! Deixa eu ver se a Gwen está no Ok-Tolk! Gwen, está por aqui, Gwen? Pim! Ah! Vai sair dessa moto, Gwen! Mota é perigoso! Mota é perigoso! Quem é o caminho? Olha com isso! Como que mota é perigoso? Corre! Mota vai explodir! Ah! Graças a Deus, só! Eu salvei minha motora, seu impostor! Ah, impostor é o caramba, Gwen! Eu não quero que você arrisque sua vida andando nessa coisa! Ah! Pelo amor de Deus! Eu quero que você pare de usar essa teia de aranha e comece a andar de moto, meu amor! E quem disse que isso é problema meu? Tá bom, então vou arrumar um motoqueiro fantasma pra poder namorar! Não! Volta aqui, amor! Ai! Você é minha namorada! Não faça isso! Senão eu vou ter que viajar lá pra Brasília atrás de você, minha princesa! Ai! Você vai andar de moto, é? Não, não vou andar de moto, eu dei o moto, muito perigoso! Ai, eu não vou embora! Ah! Meu Deus, que vá, rosa! Caramba! Esse maluco tá querendo me bater! Toma aqui, Dr. Ray! Toma, Dr. Ray! Toma! Toma de bater no Amelé! Amelé, uma coisa! Se você não andar de moto, eu vou por embora e vou trair você! Tchau! O quê? Não, amor! Não, amor! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Gwen! Não vá, Gwen! Eu te amo, minha princesa! Vou andar de moto ou não? Pô! Sai daí! Ah! Você vai! Ai, eu vou embora daqui por última vez que eu uso essas tenhas! Gwen, Gwen, me ensina a andar... Ah, como é que eu vou aprender a andar de moto? Eu nem sei acelerar... Ah! Essa... Essa... Ah! Eu nem sei andar com essa coisa! Calma, calma aqui... Ah! 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 Eita, preula! É meio ruim! Eu preciso de algum... Algum amigo pra me ensinar a andar de motoca! É, galera! Andar de moto não é uma teléfono muito fácil! Ainda mais pro nosso amigo Homem-Aranha, que é meio careta e gosta só de soltar as suas... Pss, pss, pss... Teias! Ha, ha! Vai deixando seu joinha no vídeo e comenta aí embaixo um emoji de teia! Se você gosta do canal Brick Games, e lembrando, tem três vídeos incríveis todos os dias pra vocês darem muita risada com as nossas bobeiradas que a gente faz aqui no mundo do GTA V! Então, você não pode perder! Então, se inscreve aí, confere o canal dos meus amigos da Gasta Gang e vire um gastadorzinho! Ha, ha! Ai, caracoles! Tá, beleza! Agora eu tenho que procurar algum instrutor! Talvez o Hulk, ele saiba muito bem como dirigir uma moto! Uou, a Ravena! Ravena bruxinha! Ravena roqueira! Ai, não pode em mim! Perdeu o lixo! Tô brincando, tô brincando, amor! Tô brincando! Ah! Ai, se ferraram a minha aranha! Aqui, pronto! Agora eu arrumei outra moto! Não! Eu sou motoqueira das trevas! Não, bruxinha das trevas do Maurício! Você está no canal do GTA V fazendo o quê? Eu vim aqui andar de moto no seu vídeo, né, rapaz? Não, volta aqui, volta aqui, bruxinha! Não, você vai querer me derrubar! Não, 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 juro, 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 juro! Peraí, 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 figas, 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 olha só! O amor da minha vida, que é a Gwen, ela falou que só quer ficar comigo se eu virar um motoqueiro super radical! Ela falou que eu sou muito careta, assim! Olha, eu sou gamada no seu estilo, se você me der um beijo, eu te ensino a andar de moto! Eu não posso te dar um beijo, eu tô namorando a Gwen! Então ninguém vai aprender a andar de moto, né, rapaz? Não! Ah! Só assim, eu só vou te dar um beijo! Na bochecha, na bochecha! Na bochecha? Tudo bem, na bochecha, tudo bem! Calma aí! Tá, mas depois que eu te dou só, só beijo, só beijo! Gostei, garoto! Só beijo que eu vou te levar pro clube de moto! Tá, mas toma cuidado! Ai, que eu não vou... Eu sou muito boa na direção, filho! Calma, calma, calma! Ravena, bruxa, não! Olha, eu sou passando... É só passando o corredor! É só passando o corredor! Uma moto pra você, ó! Nossa senhora! Que isso? Peguei, ó, minha aranha! Licença, senhor! Desculpa, tá? Minha amiga é meio doida! Calma aí! Ó, minha aranha burro da prelga! Calma! Será que eu consigo dirigir com... Ai, tem um braço assim? Eu tenho essa técnica já! Olha! Olha que incrível! Tá, e pra onde a gente vai? A gente vai agora! Me segue, me segue, me segue! Uhul! Aí, aí! Fumbi das motos! Fumbi das motos! Eu tô achando um pouco estranho! Pra onde será que a Ravena vai levar o nosso amigo aranha? Ah, Ravena... Entrou! Eu não entrei, não! Eu tô seguindo reto! Onde é que você foi? Ai, meu Deus do céu! Tá perdido! Você nunca vai ser um motoqueiro! Tô pra trás! Volta! Aí, tô te vendo! Tô te vendo! Vai, 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 vai! Agora vai aqui, vai aqui! Ai! É! Aqui, ó! Olha! É nesse portão que tem o tubo das mãos! É um obstáculo! Você tem que andar muito rápido nas escadas! Vamos ver se você é bom! Ai, caramba! As escadas não! Uou! 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 Ai, droga! Aí você vem... Empina e dá! Ah! Ai! Ai! Nossa, essa estrutura dessa autoescola tá um pouco vazuta! Ai! Ai! Agora vai! O que aconteceu com você, Ravena? Você tá... Inspiração boca a boca! Ai, droga! Eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca na Ravena! Ai, droga! Calma aí, calma aí, calma aí! Ah! Hum! Hum! Ah! Prontinho! Vamos ver se você vai melhorar! Consegui o seu beijo! Não! Ah! Eu sou muito boa! Agora eu vou te jogar um ventiço que você sabe andar de moto! Você vai aprender em uma técnica de cinco segundos! Não! Eu tava vendendo um curso online! Aqui é o produto! Ai, 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 ai! Uou! Pronto! Agora eu sou radical, brother! Agora eu vou andar de motoca e fazer várias viagens com os meus brothers do moto-clube! Tchau, Lobis Goya! Pela! Acabei de ganhar o WhatsApp da gatinha! Yes! Agora eu sou o Homem-Aranha Vacilão! Do motoqueiro! Agora a Gwen vai gamar no pai! Uhul, desigindo minha moto Eu vou passar meu WhatsApp pro primeiro gato que eu encontrar Porque é mais pessoal Olha só, isso é melhor que Minecraft Quebei minha cavícula, meu Deus do céu Eu não parecia dançando a parte de pedestre Quer saber, eu já fui curada E eu não quero mais saber daquela posta de moto Moto é muito perigosa Eu vou querer andar agora de ônibus Mas ônibus só com motorista, né? Ônibus particular, tipo aqueles que vão pra Brasília Do Rio de Janeiro pra Brasília e sei lá 22 horas Ônibus, bibi Cadê o ônibus? Ônibus É, agora que eu sou radical A Gwen vai querer ficar comigo E aí Gwen, agora vira um motoqueiro Ah, credo, isso é um perigo A minha areia Isso quebra escravígulas das pessoas E eu não quero mais andar de moto Ah, malditas mulheres indecisas Quer saber, Gwen? Eu que não quero ficar contigo agora Vai se decidir que tu gosta, sua mágoa Ah, tchau então, Gwen Tchau, Gwen Ah, fica por aí Quero mais saber de você não Olha isso aí, minha tia Ai, que droga Como é chato Essa vida de Dependente de mulheres Galera, esse foi o vídeo de hoje Foi muito azuleiro Eu ri muito e me diverti pra caramba Espero que você também tenha curtido E dado muita risada junto com a gente Aqui no mundo do GTA Então tamo junto Até a próxima aí Uhul e pau Uhul